Boei e já posei, cheguei aqui. Ô Duy, falar de oportunidade de trabalho é sempre uma premissa aqui do Com Você, porque tem muita gente que tá querendo justamente uma oportunidade de trabalho. O Cine Paraíba tá disponibilizando vagas? Quantas vagas? Então, ontem eu trouxe aqui o Cine João Pessoa, agora tem mais cidades aí que vão aderir aí a essas vagas de emprego, tá certo? Porque o Cine Paraíba está disponibilizando aí mais ou menos 129 oportunidades de trabalho e só que em João Pessoa são 51 vagas, entre elas para empregado doméstico, diarista, mensageiro e também tem vagas para cidades de Bahia, Campina Grande, Cajazeiras, Guarabira, Itaporanga, Mamanguape e Santa Rita. Muita oportunidade, né Fernandinha? E onde é que fica? Muita gente fica na dúvida, né? É, aqui em João Pessoa, fica ali na rua Duque de Caxias, no centro, próximo ao Shopping Terceirão. Bem facinho a localização. É muito fácil, tem sempre uma movimentação, o entra e sai danado. Gente, outro dia eu passei, eu disse, gente, é aqui que é o Cine. Todo mundo fala, mas às vezes as pessoas não associam logo. É, que é o Cine, já topei as pessoas entrando e saindo e tá sinalizado, dá pra você entender direitinho. Vamos falar sobre declaração de imposto de renda, o que é que aconteceu com a Receita Federal? Quantas pessoas já... Tá tudo certo. Mas você, já declarou? Olha, eu já juntei a documentação, porque é uma parte que você precisa juntar a documentação. Já conversei com a minha contadora, pra avaliar, como eu tenho uma filha, meu marido também faz declaração, pra quem é interessante fazer ela como dependente, colocar ela... Já tem isso também no pessoal de cá. Precisa entender pra poder fazer, pra quem mais compensa mais, quem reteve mais, aí quem reteve mais é melhor declarar o filho. Então são dicas que a gente muitas vezes não presta atenção e aí deixa de receber de volta uma grana que o governo já recolheu, né? Claro, com certeza. E tem muita gente já fazendo, viu? A Receita Federal confirmou aí que mais de 2 milhões de declarações do imposto de renda já foram feitas. A Receita tem recebido aí uma média de 34 mil declarações por hora. É muita coisa. Nossa, o brasileiro tá se antecedendo? Que legal! É, eu também fiquei surpresa, viu? E vale ressaltar que o sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Ah, tem 4 horas que fica indisponível na madrugada. É, que é a madrugada, de 1 da manhã às 5 da manhã. Entendi. Então aí você pode se ajustar direitinho. E o prazo começou no dia 2 desse mês e vai até o dia 30 de abril. Mas o pessoal aí tá se antecipando mesmo, né? Eu achei muito bom, que aí não deixa pro final, vai juntando a documentação. Tem a possibilidade de fazer a retificadora, que é quando você declara e tem alguma informação inconsistente, aí ele volta, então você faz com mais calma. Aquela coisa, pessoas que não entendem como eu, vai no contador, separa tudo direitinho. Eu sempre acho, tem gente que resolve fazer, mas eu sempre acho que vale a pena você conversar com o contador, ele tem sempre o melhor caminho. E hoje, logo cedo, teve mais uma fase da Operação Calvário, que movimentou todo o Estado. E aí, Duy, como é que tá a atualização dessa situação na Calvário? Então, Fernandinha, só pra explicar pra todo mundo de casa, a Operação Calvário foi deflagrada hoje, tá a oitava fase, como você falou. E pra quem não tá entendendo, o caso investiga a lavagem de dinheiro de recursos desviados de organizações sociais da área da saúde. A primeira fase aconteceu em dezembro de 2018, ou seja, faz tempo aí. E o portal fez uma matéria relembrando todas as fases em ordem cronológica. Até então, as pessoas que estão presas, a pessoa que tá presa, né, que é o radialista Fabiano Gomes, se encontra na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal. Até então, amanhã, que ele vai pra audiência de custódia, e de lá vai ser definido qual vai ser o destino dele. E aí a Operação Calvário segue, né? Segue investigando, e a gente acredita que vem desdobramentos, já tá na oitava fase. E tem muita coisa ainda pra ser revelada quando começarem, então, as relações. Beijo, meu amor. Beijo. Onde tem mais informações? Claro, no portal T5, Tempo de Não Crie de Tempo. É isso. Vamos, até você é pro intervalo, é isso? Você quer que eu vá? É, então...